Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais CRB pra você. E o CRB venceu o esporte por 2x0 no estádio Rei Pelé. Neste vídeo você vai saber os destaques do CRB nesta partida. Mas antes eu peço a você, meu amigo torcedor do CRB, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do CRB pra você. Anselmo Ramon foi o grande nome da partida. Além de ter feito o primeiro gol, ainda deu assistência pra Fabinho fazer o segundo gol. No primeiro gol, aos 22 minutos, Negeba cruzou, Paulinho Mocerim não chegou e a bola sobrou pra Anselmo Ramon. Livre, oportunista, sempre perigoso, mandar para as redes. O segundo destaque foi Fabinho. Autor do segundo gol, também mostrou muito oportunismo. Aos 31 minutos, Anselmo Ramon passou pra Fabinho, que deu sequência com uma linda jogada e bateu sem chances para o goleiro Saulo marcar o segundo gol do CRB. O terceiro destaque foi o goleiro Diogo Silva. O goleiro realizou defesas difíceis para manter o triunfo do CRB. Esporte levou perigo ao gol adversário em muitas situações e Diogo Silva estava lá para salvar o CRB. Tá aí, esses foram os destaques do CRB na boa vitória sobre o esporte por 2x0. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal e o mais importante. Alô, torcedor do galo, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do CRB pra você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho